Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como configurar essa impressora Wi-Fi, tá? É uma HP Envy 5010, é uma série 5000, já deve estar aqui pra vocês verem, não sei se vai conseguir ler na tela do computador agora E é trocar o cartucho dela Aqui em cima, vou começar pelo cartucho, aqui em cima nós temos o scanner, correto? Se vocês vierem aqui pelos lados e puxarem aqui, levantando o scanner junto, tá vendo? É uma parte maior, o scanner tá aqui, certo? Vocês vão ter acesso ao cartucho da impressora Agora eu vou recolocar a câmera pra vocês verem por cima como que se troca Bom, galera, tá aqui, câmera recolocada Normalmente o cartucho fica aqui Então pra fazer isso aqui, a pessoa tem que estar ligada A porta tem que ser aberta com ela ligada, tá? Porque ele vai tirar o carro da tinta daqui e trazer pra cá pra vocês Senão ele fica preso aqui no cantinho, beleza? Pra trocar é só puxar essa tampinha pra cima O cartucho vai ficar solto, certo? Você tira um, coloca outro no lugar com cuidado, tá pessoal? Porque ele dentro eles tem uma conexão eletrônica, né? Uma conexão lógica Se vocês estragarem ela, vocês perdem a impressora Que esse carro de impressão é bastante caro, tá? Coloca no lugar de volta, ó Com cuidado, tá vendo? E agora Opa, ó, não encaixou direito Então eu vou apertar Coloquei no lugar Vai ter uma travinha aqui em cima Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas tem uma travinha no cartucho, né? Uma sobressalência de plástico Quando ela estiver mais ou menos alinhada com o plástico preto aqui de cima Vocês podem vir aqui e travar, beleza? O preto tá de cá Como é tudo preto aqui, pode ser que não dê pra ver no vídeo E eu tenho colorido Aqui são as três cores coloridas, tá? Então vocês têm só que fazer isso Eu vou tirar só pra mostrar mais uma coisa pra vocês Quando vocês comparem o cartucho Vai vir um adesivo Bem aqui, tá? Que vai tampar tanto aqui onde sai a tinta Quanto a conexão lógica Você tem que tirar todos os plásticos Tudo que vem no cartucho, tá? Se vocês não tirarem tudo Não vai funcionar Terminei de colocar É só fechar a tampa E tá pronto Agora eu vou recolocar a câmera pra vocês Ali no visor Pra gente configurar a Wi-Fi Bom, tá focada aqui a telinha de novo Tá focada a telinha meio bonitinha agora Vou mostrar a configuração da Wi-Fi pra vocês A tela é touchscreen, tá? Então eu vou vir aqui em configuração Eu vou vir aqui embaixo em configuração de rede E vou vir aqui em assistente de configuração sem fio Simples assim Essa mensagem de agora não vai costumar aparecer pra vocês Se ela já estiver configurada, tá? Mas se aparecer Se você tá precisando configurar ela funcionando Pode apertar sim Se você tá perguntando Se vocês têm certeza que querem configurar o Wi-Fi Visto que ela já foi configurada uma vez Quando você liga a pessoa da primeira vez Ela vai te mostrar todos aqueles prontos Pra fazer isso aqui Perfeitamente, tá? Então caso você tenha feito e mudar alguma coisa Não tá funcionando Não tá achando na rede E tem que refazer É assim que se refaz Da primeira vez Eu comentei com vocês no vídeo Quando eu tava saindo ela no Windows Eu tive um pouco de pressa Porque eu tinha que imprimir algumas coisas urgentes aqui em casa E eu não pude gravar, tá? Mas passando o prompt inicial Caso você precise reconfigurar É assim que se faz Aqui eu vou escolher o Wi-Fi Isso aqui é uma lista, tá? Eu vou escolher aqui o Wi-Fi Vou dar um OK E vou pôr a minha senha agora A senha pra colocar Quem não sabe como colocar Tem que apertar aqui Por exemplo, eu quero colocar um F Tem que apertar esse quadradinho DF Três vezes até chegar o F, tá? Eu vou pôr a minha senha e já volto Pronto, voltamos aí com a senha colocada Tá na configurada Ele tá me mostrando aqui Que a rede é essa A criptografia que tá usando é aquela Já coloquei minha senha Vou dar um OK Aqui pode demorar um pouquinho Então ele tá conectando a impressora na Wi-Fi Pode demorar um pouquinho Normal se demorar Mas é só esperar Pronto Ele falou que a conexão foi bem sucedida Tá aqui em cima escrito Eu não sei como vai estar na tela pra vocês Na verdade só eu vou descobrir Mas enfim Você pode mandar imprimir Pra poder imprimir uma folha Dessa configuração de Wi-Fi Com IP Não sei mais o que Mas eu não acho necessário Então vou dar um OK aqui e pronto O meu IP aparece aqui em cima Tá aqui o meu IP E tá configurada Posso apertar o Homem e deixar Eu configurei ela pra quando Eu apertar o botão Power Ela só desligar Até entrar em modo suspensão Não desligar Tá? E vai desligar a tela Eu aconselho se você fazer igual Deixar ela sempre ligada Por o seguinte motivo Embora Quando eu tava fazendo o vídeo do Linux Eu consegui achar Ela Pelo DNS Que ela tem um servidor de um DNS pra ela No Windows eu configurei pelo IP E o problema do IP Que se você manter a impressora Muito tempo desligada Só já quando precisar O IP vai mudar Porque o Homem vai dar um release nela Então o IP muda Resumindo O IP mudando Vocês vão ter que reconfigurar A parte do IP na impressora Então é bem chato esse serviço Logo Eu aconselho vocês a manter ela ligada Em suspensão Pega essa pouca energia E tá sempre pronta também Pra ser usada Tá? Bom Infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês A questão da toca do cartucho lá Porque meu cartucho já é usado Já tá configurado A impressora já reconhece ele O cartucho tem um chipzinho de reconhecimento Então ela não vai pedir pra reconfigurar Aquela página que eu comentei com vocês A reconfigurar o IP é assim Não foi da primeira vez Mas o primeiro prompt que liga é diferente Mas como eu comentei com vocês Eu tinha que imprimir umas coisas com urgência Aqui em casa Então eu não pude gravar Eu tive que ligar e fazer ela funcionar Mas caso tenha que reconfigurar Tá aí o procedimento Galerinha Se eu achar mais impressoras Wi-Fi Ou por rede Baratinhas Usadas pra comprar Pra gente pôr no canal E fazer os vídeos Eu vou comprar pra vocês Mas antes eu preciso que vocês me ajudem A se inscrever no canal A curtir os vídeos aí Pode deixar comentário na descrição Sobre o que vocês acharam Bom ou ruim Sobre o vídeo Se vocês Tiveram alguma dúvida E não sabem o que fazer Pode deixar lá Que eu tenho que responder pra vocês Se inscrevam Compartilhem o canal Não o vídeo específico Mas o canal Com os seus amigos Familiares Porque se eu chegar nos mil inscritos Eu consigo monetizar o canal E aí eu consigo ter um pouco de Receita De lucro aí Com o canal Pra poder comprar essas coisas Porque senão eu não consigo mais investir no canal E bom É isso que eu peço pra vocês Não custa nada E me ajuda muito Eu espero ter ajudado vocês galerinha E até a próxima Se inscreva no canal E ative o sinozinho de notificação Se você gostou do vídeo Deixe um like Se não gostou Deixe um dislike Tem alguma dúvida Ou sugestão Pode deixar um comentário pra gente Não se esqueça de verificar As nossas redes sociais E também o nosso site Temos todos os conteúdos Disponibilizados em PDF Para download E também o nosso site